E sempre vejo o Caruso e sempre me inspira nos meus pensamentos, quando faço algumas coisas de inspiração, de improviso. Improviso? Aqui, quando você me faz improviso, eu lembro das dicas do Caruso, às vezes, quando tem algumas referências. E qual é a pergunta? Quando faz o seu peru, que é um clássico da atualidade que ele faz, com uma maestria que... Então, praticamente, o clássico da atualidade não é, meu amor. Foi igual, mas... O clássico não é nunca da atualidade, o clássico é a coisa que vem de trás pra frente, entendeu? Profes! O seu peru, ó. Os caras me chamam de seu peru aqui, tá bom? O milho é conhecido como seu peru. O seu peru, olha lá, ó. Eu sou obrigado a fazer o seu peru, não é? Eu ia fazer o meu peru!